O ar em torno do bem iluminado corredor, do estaleiro espacial trepida com uma energia angustiante, em um cenário que apresenta uma tensão quase que palpável. E a ampla passagem, que antes ressoava com o zumbido de droides e mecânicos trabalhando, agora reina num silêncio absoluto, carregado de expectativa. De um lado do corredor, a Jedi Corrin, com seus longos cabelos soltos, exibe uma postura firme, encarando intensamente uma figura misteriosa à sua frente. Ela tem o rosto escondido por um capuz esverdeado e sua presença é inquietante. A tensão mostra a todos o iminente perigo e está claro que a calmaria do momento só serve para anteceder a tempestade que está por vir. Olá, pessoal! O Gruntanária trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência descrevendo batalhas em RPG. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o novo episódio do Star Wars, Os Grilhões do Império, e é um dia que promete reestruturar o caminho da campanha. A gente terminou o episódio passado com os jogadores vendo os cruzadores imperiais se aproximando aí do estaleiro espacial, e a Corrin, Jedi do grupo, iniciando um combate contra um inimigo que eles tinham visto antes, um cara esquisitão. E a gente vai seguir hoje a partir desse ponto que é o momento crucial da campanha. Lembrando que lá no final do vídeo tem os pensamentos do mestre, a sessão de dicas ali que eu falo sobre a minha preparação, minhas intenções nos encontros, o que eu precisei improvisar durante o jogo. E nesse aqui específico eu vou falar sobre a decisão que envolve a cena inicial que vocês vão ver. Está logo de cara aí no início do RPG, é uma cena importante para a campanha, e eu vou falar sobre ela lá no final do vídeo. Eu acho que é legal compartilhar os pensamentos que eu tive, como que eu vou ler isso. Vai estar lá no fim das dicas, aqui a gente vai direto para o RPG. Vocês veem a Corrin sacando o sabre de luz dela. Num primeiro momento vocês gelam, vocês ficam preocupados, porque vocês não sabem onde estão as crianças e vocês veem ela no meio daquele corredorzão do hangar, todo mundo olhando, a galera toma um susto, mas a galera toma mais susto ainda, porque frente a frente a ela, lutando com ela, tem uma figura. Uma figura muito rápida, ele se move de maneira bastante impressionante, ele tem esse cabelo curtinho, uma espécie de um olho biônico, um negócio marcado no olho dele, e o braço direito dele, ele é um braço mecânico. Então está a Corrin lutando com esse maluco. Ele puxa um sabre de luz que sai desse braço mecânico dele, sai um sabre de luz vermelho, e a Corrin e ele começam a lutar. Sabre de luz para um lado, para o outro, a Corrin vai se movimentando de maneira mais sagaz possível, até interessante para vocês, vocês conseguem ver ela lutando, mas o maluco também é muito rápido, cara. Aí vocês veem que a Corrin tem certa dificuldade para poder lutar, ele é muito rápido, a capa dele vai voando assim, enquanto ele está lutando, e tem alguns momentos que ele gira, joga a capa meio no rosto dela, e ela tem maior dificuldade, até que uma dessas viradas, ela consegue catar a capa dele, e na hora que ela cata a capa dele, ela dá um contra-ataque, e ela cepa esse braço biônico dele. Ela consegue cepar esse braço biônico dele, o maluco dá um grito assim, e ele meio que dá um pulo para trás, e a Corrin suando, ofegante assim, ela dá uma ajoelhada no chão, bota a mão assim no chão, fica olhando para ele assim, e nessa hora, quando parece que ela está vencendo a luta, o olho dele brilha, e sai como se fosse um raio laser do olho dele, e esse laser pega aqui assim, no ombro da Corrin, mas pega em cheio, atravessa ela, vocês conseguem ver o laser atravessando ela, passando por trás, ela dá uma sentida assim, ela dá uma baqueada, e na hora que ela dá essa baqueada, o cara estica a mão esquerda, puxa o sabre de luz da mão dela, e quando ele puxa o sabre de luz da mão dela, ele pega esse sabre de luz, e ele dá um golpe cara, que divide a Corrin no meio, pega entre a cabeça e o ombro dela, divide ela no meio, e a Corrin cai no chão, galera que está em volta, começa a gritar, desesperado, sair correndo, o maluco está com esse braço decepado, e daqui a pouco, vocês começam, logo na sequência, vocês começam a ouvir tiro cara, dos guardas, tem guarda da própria estação espacial, do estaleiro espacial, que está atirando no maluco, tá ligado, ninguém conhece esse cara, não sabe quem é, o maluco acabou de, assassinar a moça ali, na frente de todo mundo, esses guardas eles estão atirando, o cara defende um desses tiros, com o sabre de luz, o outro passa batido, ele olha para um lado, para o outro, começa a vir aqueles guardas, a galera correndo, e aí, ele olha uma passagem, que tem como se fosse um tubo de ventilação, assim, e ele pula para essa parada, uma altura grandona, dá para perceber que usa a força, né, ele pula, e ele se mete num negócio desse, e sai correndo, escondido ali, dentro desse tubo, enquanto os guardas vão chegando, vai colando todo mundo por ali, e é a hora que a gente, para essa cena aqui um pouquinho, e aí é com vocês, o que vocês querem fazer? Desespero, né? A Corin, só isso? A Corin Gigi, não tinha o que fazer por ela. Cara, ela está no chão, não tem sangue, porque o sabre, ele cauteriza, né? Ela não foi dividida completamente, mas veio até aqui assim, tá ligado? Até aqui embaixo na barriga, então ela está separada, ela está de olho aberto, cara. Eu acho que, a reação do grupo, é o desespero, não tem como evitar isso, né? Eu olho para eles, a Dara chora, ela chora, e vai ao chão, de joelhos chorando. Eu olho, toda essa movimentação, esse duelo ali, entre os dois, tem mais, Stormtrooper ali, ou esse cara veio sozinho? Esse cara estava sozinho, não tem nenhum Stormtrooper, cara. Beleza, vambora! O que vocês querem fazer? Corém está lá no chão, está aquela confusão no estaleiro, galera correndo para um lado e para o outro, os seguranças, eles estão olhando para cima, assim, onde o cara escapou, um conversa com o outro, os caras não tem como chegar, o maluco deu aquele pulão, usando a força, e aí tem um outro chamando, para puxar o negócio, para poder subir, o que vocês querem fazer? A gente não consegue subir também. Talvez, mas não dá para simplesmente dar um pulinho e pegar, tá ligado? Vai ter que escalar, ou sei lá. Você falou no final do jogo passado, que tinha uns 3, 4 cruzadores imperiais vindo. Perfeito. É o seguinte, do lado de fora, vocês conseguem ver, porque tem uma parte do hangar, que ele é só vidro, você consegue ver a galáxia assim, né? Tem, eu falei 3, 4, acho que são 5, 6 cruzadores enormes do império, que eles estão se aproximando do estaleiro. Eles ainda estão longe, tá? Vocês conseguem ver de longe, porque os negócios são muito grandes, mas eles estão longe, eles não estão do ladinho, sabe? E vocês viram quando eles estavam se aproximando, vocês começaram a ver, eles chegando pertinho, eles não vieram de dobra, sacou? Eles não estavam no hiperespaço e apareceram. Não, eles vieram voando, né? Navegando pelo espaço, aparentemente de longe, e eles foram crescendo, eles estão crescendo devagar nesse visor do hangar. Se aproximando, né? Se aproximando. Mas não é 1, nem 2, nem 3, são 5 ou 6. A gente consegue pegar pelo menos o corpo dela lá? Você vai lá buscar o corpo dela? Pode ir lá, ué. O corpo dela tá no chão, tem uns guardas assim em volta, sabe, 10? Eles estão olhando sem saber direito o que fazer. Ah, eu quero pegar o corpo dela e correr com a nossa nave lá. Vai pegar o corpo dela e correr pra nave? Uhum. Beleza. Quando você abaixa pra pegar o corpo dela, cara, um dos guardas fica olhando pra você assim e fala, que isso? O que você tá fazendo? Aí eu falo, ela é nossa amiga, quem sabe o android médico pode... aí eu falo, eu respiro fundo assim. Salvá-la de alguma forma. Posso tentar ajudar também. Tá. Você olha pra ela assim, ela tá de olho aberto como se estivesse olhando pra você, mas ela tá parada, sem vida nenhuma. Ela tá o rosto pálido, branca. no fundo, no fundo, eu sei, mas eu não quero deixar ela aqui pra ela enfrentar as as cerimônias de despedida da forma mais impessoal possível. O cara, ele fica meio assim, mas se você abaixou pra pegar, ele não impede não, sabe? Uhum. Nessa hora, Dara, Dara quer fazer alguma coisa? Desculpa, Dara, você tava falando... Não, eu vou junto, né? Tá, você tá junto. Beleza. Sim, né? Vocês estão indo pra onde? Pra nave? Aham. Beleza. Vocês estão indo pra nave e a Madalene, cara, ela chega, ela vem correndo, tá aquela confusão toda, ela vem nessa vibe, nessa... nesse meio desespero dessa confusão de todo mundo pra um lado e pro outro correndo e tentando entender. O pedaço do braço dele ficou também? O pedaço do braço dele? Cara, o pedaço do braço dele ficou, maluco. Eu olho pro Abutre e meio que faço um sinal pra ver se ele pega o pedaço do braço. Eu já tô com o braço na mão. Porque o Sábio, ele pegou, ele puxou da mão da Coren do jeito que tava e ele ficou, mas ele não parou pra pegar o braço dele, não, ele só vazou. Beleza, você pega o braço dele. A Madalene, ela vem correndo, ela chega, ela olha pra um lado, pro outro e aí, Dash, ela vê você segurando a Coren, levando a Coren e ela fala assim, Dash, Dash, o que aconteceu? Alguns agentes imperiais estão causando uma arruaça por aqui e acabou acontecendo isso com nossa amiga, mas eu acho que você vai ter mais coisas pra se preocupar. Agentes imperiais? E aí eu começo, continuo, passo andando rápido pra chegar até a minha nave e eu pergunto pra ela, a nossa nave ficou pronta? Não, Dash, não deu tempo. Aí eu falo, Madalene, você precisava ter arrumado isso o mais cedo possível, nós vamos sofrer uma grande intervenção aqui. Não, Dash, não tem intervenção nenhuma. Espera, eu preciso conversar com você. Mostro pra ela da minha mão, você tá vendo que eu não consigo conversar agora e continuo andando pra nave. Não tem nada que você possa fazer por ela, mas tem o que você possa fazer por mim. É sempre sobre você, né, Madalene? O que? O que eu posso fazer por você? Você resolveu o problema com os rebeldes. Isso aqui faz parte dos problemas com o rebelde, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Isso, isso, isso não tem nada a ver com eles, Dash. Eu pensei, ó, eu não sei se eu falo. Falo o quê? Nós estamos aí próximos a você, né? Vocês estão juntos, vocês estão juntos. Eu, assim, eu acendo com a cabeça, assim, eu olho pro Abutre primeiro, né? Ele está querendo dizer é que vocês correm grande risco aqui nessa estação espacial. Aí eu olho pra ela e falo, todos nós. Por causa do Império? Esses cruzadores, eles não são problema. Não são só os cruzadores o problema seu, Madalene. Você tem problemas onde as pessoas que não aceitam a sua união com o Império ou a união do Império com esse estaleiro, eles estão querendo causar danos sérios e todo mundo que está aqui está correndo risco. quando você fala isso, vocês escutam uma voz vindo de trás, assim, do corredor. Essa voz é uma voz de uma mulher, vocês já escutaram essa voz antes e ela fala assim, ele está falando a verdade. Todo mundo aqui corre grande perigo. E instantaneamente, instintivamente, vocês olham assim e vocês veem aquela rebelde que conversou com vocês, que estava arrependida, né? Ela que contou sobre a bomba e tal, mas ela não está sozinha, cara. Tem uma outra mulher do lado dela, porque tem uma outra moça do lado dela. É uma mulher que deve ter mais ou menos uns 30, 30 e poucos anos, cabelo preto assim. Ela está usando um casaco, né, esverdeado, um verde escuro, cheio de bolsos. Ela é uma mulher bonita e ela vem andando do lado da moça, da outra rebelde. Ela está com uma cara meio de assustada, preocupada, as duas chegaram na pressa, essa confusão no hangar só vai somando, né, a esse estado. E aí, ela chega junto com a outra rebelde, junto com a Coribra. E aí, galera, calma aí, porque eu quero que vocês todos deem as boas-vindas à Nádia. A Nádia vai jogar aqui com a gente no lugar da Karin. Então a Corin se foi e está chegando a Nádia. de repente, Nádia, deixa eu botar você aqui para a galera te dar boa noite e para você dar um oi aí para todo mundo. Olá! Pronto, e aí, Nádia? Olá! Oi! Cheguei! Infelizmente, a Karin não vai poder mais jogar com a gente e aí eu convidei a Nádia para jogar. Então nós vamos ter um personagem novo. Se você quiser falar um pouquinho, Nádia, descrever um pouquinho melhor a sua personagem, falar um pouquinho de você, o que você quiser. Se você já quiser entrar no roleplay, também está valendo. Sei que eu estou te jogando meio na fogueira, mas estou tentando encaixar tudo aqui. Então vamos do começo. Oi, eu sou a Nádia do Experimento 237 em todas as redes sociais. Eu sou profundamente fã de Star Wars, sou membro do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Sou da coordenadoria de eventos do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Então é muito legal estar aqui para jogar Star Wars. E a minha personagem, vocês vão descobrir um pouco mais sobre ela. Eu quero manter ela um pouco em segredo por enquanto e já entrar direto no nosso roleplay. Vou botar o nome pelo menos aqui. Rain. Sim, ela se chama Ren. Hello there. Hello there. Seja bem-vinda, Nádia, eu espero que você curta o nosso jogo. Tentei fazer o mais rápido possível para te colocar no jogo, porque eu gosto de ter jogo. Mas beleza, você chegou, você pegou mais ou menos a cena? Está essa bagunça toda. Você chegou junto com a Coribra, ela é a sua companheira, você conhece ela e a Coribra, ela vem e ela fala isso. Ele está falando a verdade, vocês todos correm um grande perigo aqui. A Madeleine, cara, ela não sabe o que fazer, ela fica olhando para um lado, para o outro, ela não sabe direito, ela olha para você, Dash, e aí ela fala assim, o que está acontecendo? Por que corremos um perigo? Aí eu falo, existem bombas instaladas aqui, nós não sabemos aonde, mas um grupo terrorista, aqueles rebeldes fazem parte de uma célula e eles estão querendo acabar com essa estaleira justamente para não virar um ponto-chave para a presença do Império nesse setor. Você vê que ela para, assimila essa informação e aí ela fala assim, mas como eles sabiam disso? Nós vamos sim reparar esses cruzadores, mas isso era para ser segredo. É, eu não sei como, mas... Como vocês sabem isso? Ela perguntou para a Coribra e para a Ren, sabe? Eu sei como a gente sabe disso. Não sei, você sabe? Eu acho que eu sei, mas que eu quero me fazer de trouxa. Beleza. Você não precisa falar nada se você não quiser. Essas informações, às vezes, vazam e eles devem ter ficado sabendo... Bom, você sabe como está o estado da galáxia, né? Tem gente ouvindo para todos os lados. Deve ter sido isso. Não, mas... Mas e... Vocês vão explodir a estação? E as pessoas que estão aqui começam... Tem uma galera em volta que começa a parar e olhar, vocês estão no meio do corredor, sabe? Vocês é muita gente e não é exatamente esse o plano, mas... Eu não sei também por quê. Aí eu falo, Madeleine, não é lugar para se conversar e começar a ficar nervosa com isso. Eu tenho problemas maiores para resolver. Tente resolver da melhor forma possível e eu esperava que a parte do seu acordo já tivesse sido pronta. Afinal, nós resolvemos de uma forma ou outra, certo? Como assim, Dash? Você não teria essa informação se nós não tivéssemos te passado. Mas não deu tempo de consertar sua nave, Dash. Aí eu olho para a Dari e falo, vamos levá-la lá na nave. Por favor, nós temos que tratar da nossa amiga. Ela precisa de um respeito. Nós iremos fazer o que for necessário para preservar a sua memória. Vamos, por favor, Dash, a outra e vamos. Eu sei se essa peça aí, esse modulador, ele é grande ou pequeno? Não, é pequeno. É pequeno. O problema é que não foi só o modulador que foi removido da nave, tá? Tá meio zoado, tá meio zaralhado. da conexão e tal. Então não é só trocar o modulador, tem que consertar o negócio. A gente está orbitando essa estação espacial Tepase. Acho que é isso. O planeta Tepase. O planeta Tepase, a gente sabe se ele é popular, se ele é povoado, se ele tem tecnologia, se ele é um deserto? Mas provavelmente é populado, sim, tá? Porque ele é na área central da galáxia, então vocês estão mais ou menos no centro da galáxia. Então, sim, é populado, tem tecnologia, tem que... Madeleine, você chegou a dar uma olhada sobre os problemas da nave do Teste? Sim, a gente estava reparando ela, trocando a fiação e vai eventualmente trocar o módulo. Eu acho que o mais sábio seria caso... Aí, só um parênteses. Como eles estavam saindo para ir para a nave, eu fiquei meio para trás para conversar com a Madeleine e isso. Porque eu não conheço os rebeldes, né? Tanto a Coribra quanto a Rain. Não conheço. Não. A Coribra, você tinha encontrado, foi ela que... Sim. passou a informação para vocês. E a Rain, você nunca tinha visto. É, eu espero eles se distanciarem um pouco para falar em privado com a Madeleine. É, elas estão ali, cara. Elas estão ali? Elas não tinham ido com eles? Não, elas estão no corredor, meio que junto com vocês. Então, eu puxo a Madeleine para eu falar com ela. Beleza. Eu não sei se nós iremos descobrir, Madeleine, o paradeiro das bombas instaladas pelos rebeldes. Mas, se você olhar na entrada do estaleiro, você consegue observar pelo menos cinco cruzadores imperiais que estão vindo para cá. Não sei se os rebeldes estão esperando que esses cruzadores atraquem aqui para explodir a bomba. Mas, eu cogitaria na possibilidade de você tentar evacuar esse local caso nós não consigamos descobrir o local dessas bombas. E, acima disso, gostaria que você fornecesse para nós as peças que serão necessárias para o conserto da nave do Teste caso nós tenhamos que partir para o planeta Tepase que estamos orbitando. Você vê que ela para um pouco, escuta o que você está falando, e ela olha para você e ela fala assim, eu posso conseguir as peças sim, já deve estar separado, eu só tenho que falar com o meu mecânico. Mas esses cruzadores, eles chegaram um pouco antes do combinado, eles precisam ser reparados, eles estão sem a, sem poder fazer o salto, fazer a dobra. É um problema parecido com o de vocês, mas o deles é algo mais sério. O combustível para poder fazer a dobra, os cristais de átion se foram, é como se fosse um combustível e parece que teve algum problema com o pessoal que fazia isso para o próprio império. A gente tem um pouco aqui, mas enfim, é esse problemão aí que está rolando com eles, mas eles chegaram antes, não era para eles estarem aqui agora. É, independentemente do que seja o problema dessas neves, os ribeiros provavelmente irão aproveitar o momento certo para acabar com tudo isso de uma vez só. Mas Abutra, se eu evacuar o estaleiro, o império vai saber que esses rebeldes estavam aqui. Aí ela faz uma careta, ela faz uma careta, ela fala assim, eu estou com o rabo preso com eles. Bom, você poderá ter uma carta na manga se você evacuar e salvar a vida de trabalhadores que iriam trabalhar para o império. Quem sabe eles queiram escutar o que você terá a dizer. Eles vão acabar descobrindo que eu ajudei os rebeldes. Somente se os rebeldes falarem com eles. Você vê que ela está boladaça, cara. A Coríbra, ela vem, ela se mete entre você e a Medelene, sacou? A Budra. E a Coríbra, ela fala assim, eu posso ajudar vocês, a gente pode ajudar vocês, eu sei onde a bomba está. Você sabe como desarmá-la? Aí ela dá uma, ela dá uma, ela dá uma travada assim, ela, não é bem a minha área. Mas o senhor... Não me diga que quem armou essa bomba foi aquele do Gruta? Não, ele também não sabe, ele é um bruto, mas a gente tem um técnico que está com a gente. E seria aquela, aquela ali? Aí eu aponto para a Rain. Não, não, não é a Rain. Ele ficou lá, eles ficaram perto da bomba. A Rain, aí ela, ela fala assim, a Rain veio comigo, ela meio que chama assim. Ela, ela também não, ela também não está certa do que deve ser feito aqui. Não me entenda mal, eu até acho que o Império merece um destino plausível. Mas isso não quer dizer que eu queira que pessoas morram por causa disso. É essa a minha, o meu dilema. Se vocês quiserem evitar isso, a gente pode ajudar. Senão a gente pode só fugir também. Bom, como vocês estão envolvidas com essa bomba, vocês são o último recurso. Podemos tentar do jeito que vocês estão falando? Aí eu viro para a Madeleine, mas Madeleine, peça para os mecânicos enviarem as peças de conserto da nave do Dash, caso o plano dê errado. Eu posso pedir para deixar com o Saski. Perfeito. Eu não sei, o Dash e a Dara tinham ido para a nave lá? Cara, vocês estão aí, é, estão indo. Todo mundo mais ou menos aí. Bom, eu chego neles ali, eu dou uma resumida da conversa, falei das peças que estão indo para a nave do Dash, caso não dê tempo de explodir tudo, contei que a Rain e a Coribra estão querendo tentar desarmar a bomba, que ela sabe o lugar onde está, parará, parará, contei tudo. Beleza. Ela falou que a hora ia entregar as peças aqui para a gente, Abut. Ela disse que as peças já estavam prontas, então creio que não deve demorar muito para que as peças cheguem. Mas, lembrando, eles não irão instalar as peças, eles não irão consertar a nave. Nós teremos que achar outro lugar, certo? Exatamente Talvez com as peças vocês mesmos consigam acertar Talvez É possível Mas o ideal seria a gente sair daqui antes daqueles cruzadores empregais chegassem Eu tenho medo do que pode acontecer Vocês viram o que aconteceu com a pobre Corrin Com certeza eles souberam que ela estava aqui E a atacaram É muito estranho toda essa situação Realmente A caçada, as genais, a eles Deu um ponto para a Rain, para a Coribra Repento, está cada vez pior Quem foi a pessoa que iria ajudar a dar as cerimônias finais para o corpo de Corrin e Dara? Quem seria a pessoa que iria nos ajudar a fazer isso? Você conhece alguém? Acho que deveríamos ser nós mesmos, de repente Eu participei infelizmente Eu pergunto porque eu não sei Isso faz parte de alguns contratos Averiguar se a pessoa que assinou realmente morreu Então eu fui com o papai algumas vezes em alguns planetas e vi algumas cerimônias Obviamente que não sei como fazer algo à altura da nossa amiga Padawan Mas posso tentar fazer o meu melhor Enrolá-la em algum tecido fino que tenho Passar algum óleo especial nela O ferrugem vai te ajudar? E mandarmos o corpo dela Teríamos de conversar o que fazer, mas ficar com o corpo dela aqui não seria uma boa opção Não mesmo Talvez dispensá-lo pelo espaço E aí a Dara chora, porque ela tinha uma conexão com a Corrin Então perdê-la de uma forma assim tão abrupta De uma forma assim nada civilizado A impressão que dá é que ela não teve nem como reagir Então o mínimo que ela pode fazer pela recém feita amiga É tentar dar, vamos dizer assim Esse último toque de delicadeza a ela Eu vou fazer o meu melhor dash Pode deixar E aí eu peço ajuda pro ferrugem Pro ferrugem me ajudar Porque ele tem acesso a diversos protocolos também Do que seria o adequado Talvez ele possa me instruir melhor Porra, virei coveiro agora? Ai não, mas até nesse momento você vai ter essa atitude Você não vê que estou em prantos aqui? Vou precisar fazer terapia depois do que aconteceu? Tá bom, tá bom, tá bom, desculpa Depois a gente se acerta, mas eu preciso dessa ajuda Me ajude a achar aquele tecido de seda Sim, aquele que sobrou do meu vestido de noiva Vamos enrolar Tá lá na nave Tá lá na nave, você acha que eu fico carregando toda a sua estrada? Então vamos buscar E aí depois Vou tentar deixar É a melhor estrada possível Carregar uma carroça pra carregar tudo que você tem Eu sei, mas Eu não quero bater boca com você agora Só me ajude, por favor, Ferrugem Eu estou muito triste nesse momento Tá bom Ô Ferrugem Oi Você conhece o protocolo de Belford Roxo ou não? Sei tudo, tá tranquilo, tudo dominado Vai ser caixão fechado esse daí, ó A Dara só pensando assim Por que que eu fui baixar aquela skin de carioca? Haviam tantas opções Ai meu Deus A palavra de segurança é coé É mais ou menos por aí Coé Exatamente Seguinte Vocês estão saindo Vocês estão indo na direção da nave A Madalena Ela vem de volta Ela está mexendo naquele Naquele Naquela pulseira dela, né Que é um comunicador É um negócio pra mexer na nave Ela olha pra vocês Ela fala assim Tem uma Tem uma nave Uma nave imperial De transporte Vindo pra cá Eles devem chegar aqui Em uma hora, mais ou menos Vocês têm esse tempo pra Fazer o que é que vocês queiram fazer Eu só preciso saber Qual vai ser o plano de ação de vocês Pra eu poder me planejar também Parece que Tá cheio de oficial dentro dessa nave Oh Céus Se vocês quiserem ir embora Ela fala sério, tá Ela tá olhando pra você Ela fala sério Se vocês quiserem ir embora Vocês podem ir Eu consigo as peças pra vocês Se vocês quiserem ajudar E aí Tá do lado dela A Coribra E a Rain, tá Se vocês quiserem ajudar Parece que Elas estão arrependidas Elas Vão indicar o caminho Eu não sei Mas Eu preciso saber o que vocês vão fazer Pra eu poder cuidar do meu pessoal Eu olho pra Buda Eu olho pra Dara Nádia Se você tiver Se você quiser fazer alguma coisa Mas você não sabe direito Porque você caiu na fogueira Se você quiser me perguntar Ah, eu sei alguma coisa Eu sei isso Você me fala Que eu te falo, tá Ou você pode assumir algumas coisas Que eu vou na sua também Assim, eu queria É porque eu não sei se Eu não tô levando muita fé Na Madeleine Eu não sei Qual íntima seria a minha relação com ela Se eu conheço ela Não Você O que você sabe é o seguinte O que você sabe é o seguinte Tá Ameaçando Contrar pro Império Que ela ajudou os rebeldes Sacou? Fica na putagem mesmo Coitada da mulher Ela ajudou os rebeldes Vocês foram lá e falaram assim Se vocês não pagarem a gente A gente vai contar pro Império Que você ajudou os rebeldes Só que Isso É meio que Uma Cortina de fumaça Pro plano maior Que é a bomba Então Na real Vocês estão aí Pra botar essa bomba E explodir O Império A hora que o Império Chegar aí Isso é o que você sabe, tá? Tá, beleza É você Essa moça que tá ali A Coribra Mais aquele Togru Caralho Togru Mais o Togru E mais dois caras Um é o técnico E o outro é um outro soldado Vocês estão aí Algum tempo no estaleiro É o grupo de vocês Vocês estão aí Algum tempo no estaleiro Planejando essa parada Vocês botaram a bomba Você sabe aonde a bomba foi colocada Vocês entraram em contato Com a Madeleine Ameaçaram ela Pediram o dinheiro E tá nesse ponto, tá? Só que parece que as coisas aceleraram Porque o Império chegou mais cedo Tá Tá Isso é tudo que você sabe Se você tiver mais alguma dúvida Me fala Não, show Beleza Bom, e aí? Então Vocês querem desarmar a bomba? Vocês querem fazer os ritos fúnebres? Ou Eu voto pra gente Cascar a mula Fazer os ritos fúnebres Arrumar a nave E seguir o barco O nosso papel A gente já fez aqui A gente já indicou o caminho Já avisou o que tem E perdemos um valioso membro da equipe Eu faço das palavras do Dash as minhas Especialmente porque é ele quem manda A nave é dele Então não tem nem o que se falar Talvez estejamos muito abalados emocionalmente Pra tomar qualquer tipo de decisão Mas Já perdemos tanto Não me leve a mal Senhorita Rain Eu entendo todas as dores que você e Os seus associados Sentem Me compadeço Mas acho arriscado demais Ficarmos aqui Abutre, o que você pensa? Bom Uma hora é pouco tempo Para a evacuação Dessa estação espacial Eu acredito E não teríamos chance alguma Contra Cinco cruzadores imperiais Até porque A nave do Dash Não consegue nem fazer mais saltos Eu Daí eu olho pra Madeleine Eu Tocaria o alarme De evacuação Dessa estação espacial E ir embora O mais rápido possível Você não é Refém do império Você pode começar Sua vida Em outro lugar Assumir outra identidade A galáxia É Muito grande Mas é arriscado demais A nossa conversa Com os rebeldes Pode dar bem errado A bomba pode explodir O império pode chegar Atracar Tudo pode dar errado Eu estou com o Dash Com o Dara Vamos embora daqui É esse o plano de vocês Tem espaço pra mais um? Eu não quero estar aqui Quando a bomba explodir Se liga A Coribra Ela olha pra você Rain E ela fala assim Você tem que ir embora Você não pode ficar aqui Se essa estação explodir Você é valiosa demais Sou nada É sim Você tem como fugir também, né? Eu Eu quero tentar mais um pouco Eu não quero deixar eles explodirem essa bomba Mas eu não sei se eu vou conseguir Preferia que você viesse com a gente Quer dizer Nem sei se cabe Se eles vão me deixar aí com eles As duas olham pra você, Dash O Dash tá desacorçoado Tipo assim Perdeu uma pessoa que ele Tava protegendo Tava viajando junto Não tem o dinheiro todo Pra completar Pra fazer O pagamento da nave A nave tá estragada E Espaço tem Mas Eu acho que dá pra levar Só uma Pessoa É que filha da puta Eu posso? Que filha da puta Eu queria Pode falar, pode falar É Eu queria que o Dash Fizesse um Na verdade sou eu Que preciso fazer uma rolagem Peraí Eu vou usar um negócio Eu preciso fazer uma rolagem De Tchururu Que vacilo O Dash permanece com a mesma opinião Eu só olho pro Dash Eu tenho certeza que cabem mais duas pessoas na nave Não Cabe só uma A Coribra Ela fala assim Ela olha pra você Dash Ela fala assim Ela olha nos seus olhos Cara Dash A Rain Ela é muito importante A Coribra Leva ela por favor Aí Eu falo Vocês duas podem Podem conversar E resolver quem vai Mas eu consigo Não tem conversa Eu não vou Leva ela por favor Por mim tudo bem Então meu trabalho aqui tá feito Promete pra mim Que você não vai ficar aqui Pra ver essa bomba explodir Eu não vou ficar vendo Às vezes A bomba nem vai explodir Eu não vou ficar vendo Ela olha pra Madeleine Ela fala assim Você me ajuda? Aí a Madeleine Ela meio que dá de ombros Você vê que ela tá pensando O que vai fazer Aí ela fala assim Vem aqui Vamos arrumar alguma coisa Aí ela olha pra você Dash E ela fala As suas peças já estão chegando Se você esperar um pouquinho Ela já vem Então parece que eu vou com vocês Seja bem vinda Eu não tenho coisas pra buscar então Quando vocês quiserem Ok Então vamos indo Quanto mais cedo a gente sair Mais longe a gente vai ficar Daqueles cruzadores Ô Dara O Ferrugem Ele vem falar com você Ele puxa você de lado assim Ô Dara Oi Ferrugem Porra Mais um pé rapado Pra vir com a gente Aí ela para assim Eles estão ouvindo? Não Ele falou Ele falou contigo baixo Ah então tá Só pra saber O nível de sinceridade Da Dara Que você tem que entender uma coisa Nós estamos numa nave Que as pessoas pagam pra estar aqui Só que o Dash Está em situações Que está acolhendo as pessoas É isso que me parece Pelo menos ele conseguiu acolher só uma Mas a minha preocupação Não é colocar pessoas aqui O problema é Quem são essas pessoas? Nós já temos três aqui Que não conhecemos Agora é uma quarta Você entende? Eu entendo Ô Dara O que isso pode trazer pra nós? Dara Oi Fique esperta Não sei se eu consigo Ficar te protegendo Com esse monte de gente Andando, chegando Aparecendo Indo embora Morrendo Acho fofo Você querer me proteger Eu vou te proteger também Não se preocupe Nós sabemos A nossa missão Não é? Nós sabemos Nós sabemos Da nossa missão Que é eu casar Então vamos continuar Achar o meu noivo Tudo isso será passado Tá bom Tá bom Beleza, guys Vocês Metem o pé pra nave Vocês chegam na nave Rapidinho Os cinco minutinhos Assim Vocês estavam mais ou menos perto Naquele corredor do hangar Até onde a nave estava parada A nave está fechada, cara A rampinha dela Está recolhida Tá ligado? Ué Aí eu falo O Sasuke está na escuta? Tô aqui Abre a nave aí pra gente Nós estamos Chegando Vamos ter que sair O mais rápido possível A Coris saiu Pediu pra fechar Pra eu não abrir pra ninguém Mas sou eu Seu cabeça de lata Abre logo Ah tá Pra você eu posso, eu acho Aí ele abre Desce a rampinha Vocês podem entrar Beleza Você recebeu as peças Que a Madeleine mandou entregar? Ainda não A Buter Ela disse que ia entregar Que horas? Ela falou que estavam Vindo pra zear Não deve demorar muito Tomara que não tenha vindo Esteja vindo de jegue Afinal o jegue Não anda no espaço Rain A nave do Do Dash É uma nave maneira Ela está Está com a lataria Meio avariada Mas ainda assim É uma nave É uma nave legal, tá? Tem aí na tela Pra você Pra galera Que zoada, cara Não tem nada de zoada Não, não está zoada Eu falei que a lataria É um pouco avariada Eu que falei zoada Ah tá Mas é uma nave Mas é uma nave maneira, tá? Bem legal Eu vi Tá, então assim Tem espaço pra todo mundo Porra Ô Rain Quando vocês entram na nave Você vê que o Dash É cara de pau pra caralho Porque tem espaço de sobra Pra levar uns 15 aí dentro Tá ligado? Ele falou que só dava Pra carregar mais uma pessoa Mas tem espaço de sobra, tá? Mas você não entendeu Não deixou eu molhar o bico As gratuidades Só tem espaço pra mais um Beleza Não, beleza Você pode falar o que você quiser Tô falando que A Rain percebe que tinha espaço É igual o estádio de futebol Tem as gratuidades O máximo é aquilo Depois o resto é só pago Tá certo Beleza Vocês entram na nave Quando vocês entram na nave Vocês vão subindo a escada Assim e tal Hum Será que tem aí na nave Será que as crianças estão bem? O que vai acontecer agora? E toda essa história aí Com os rebeldes Tudo isso vai ser respondido No próximo episódio Mas esse vídeo aqui Ainda não acabou Hora dos pensamentos do mestre Deixa só antes eu falar um pouquinho Sobre a Amazon A gente tem o link de afiliado da Amazon E quando a galera compra produtos por lá Usando esse nosso link Eu ganho uma comissão Que é muito importante Muito relevante Você não paga nem um tostão a mais Custa exatamente o mesmo valor pra você Usando meu link Ou não E o pessoal já me dá uma moral absurda Galera compra desde café Arroz Tem energético Livro de RPG A parada toda bicho É só você clicar aqui embaixo No link que eu vou deixar Coloca no seu favorito Isso aí Fica de boa E quando você for comprar alguma coisa na Amazon Você clica ali no favorito E você vai estar me ajudando Um monte E se você normalmente compra na Amazon Eu te peço pra não esquecer do Tio Gruntar Que é uma maneira de apoiar o canal E você não gasta Nenhum tostão por isso Talvez você já tenha percebido Que a Karen A jogadora que interpreta a Jedi Corrin Não vai mais poder participar da RPG Infelizmente a agenda dela mudou Ela não vai poder mais jogar com a gente E aí eu chamei a Nadia Pra poder jogar Ela é muito gente boa Super viciada em Star Wars Eu acho que vai ser uma jogadora Excepcional pra ter na mesa E eu espero que vocês curtam ela E mandar um grande abraço pra Karen Que participou desse iniciozinho com a gente Foi muito legal ter você na nossa mesa Karen Valeu Pra decretar a saída da Corrin Eu resolvi fazer essa cena de combate dela Contra um dos inimigos da campanha É meio mão peluda Mas eu acredito que assim O impacto na mesa é maior Nos personagens Nos jogadores Eu acho que dá um impacto Bem legal Bem relevante Gera mais história Gera mais peso pro inimigo E aí as oportunidades Pros jogadores poderem fazer Um roleplay legal Talvez seja um pouco escroto Com o jogador Com o personagem Que tá deixando aí a mesa Mas como a gente ainda tá Meio no inicio da saga Eu acho que tudo bem De qualquer maneira Eu conversei com a Karen Quando ela saiu Pra ver se tinha algum problema Essa cena final Ela ficou de boa E aí é meio que isso Se você tem um inimigo Atacando o NPC Já é uma motivação Bem legal pros jogadores Agora você imagina o inimigo Matar um dos personagens Que tava ali do seu lado Mesmo os jogadores Sabendo que ele tava saindo Ainda assim eu acho que É bem relevante Fica aí essa ideia Pra você usar numa mesa sua Quando algum jogador for sair Se for legal Esse personagem Acabar se sacrificando Pra salvar o grupo Ou coisa assim No caso a Karen Se sacrificou Ou encarou o inimigo Pra poder salvar as crianças Eu acho que dá um peso Bem maneiro pro personagem E pra campanha De modo geral Por último Comentário rapidão Eu coloquei essa cena No final Lá no episódio passado Porque eu tava com Um grande problema Pra introduzir um novo jogador Terminar num lugar legal E poder fazer a troca aí Do personagem E eu consegui bolar essa cena Um episódio antes Pra poder finalizar o jogo Fazer um cliffhanger E aqui concluir Pra gente terminar a cena E já ter o jogador novo Já ter a Nádia Chegando pra poder fazer a partida Eu particularmente Quando vou substituir um jogador Eu gosto de colocar ele O mais rápido possível Dentro do jogo Vou falar um pouquinho sobre isso No próximo episódio Que eu acho que é uma dica Bem maneira também Muito obrigado a todos Que acompanham até aqui Dá um alô pra galera Do Mercado RPG Nossa loja parceira Pra produtos de RPG Tem tudo de lá É a maior loja De RPG do Brasil Mercado RPG Você clica aqui embaixo No link Você vai poder chegar lá Você tem 5% de desconto Usando meu cupom GRUNTAR Não deixa de conferir Porque eles tem muita coisa legal Cara Desde acessórios Como dados Miniaturas Grid de batalha Até RPG em si A gente vai vender A caixa de infantil Por lá também Eles tem outros RPGs É um site muito legal Você tem que conferir Tá tendo sempre promoção Enfim Clica aqui embaixo Dá uma olhada lá No Mercado RPG Que eu tenho certeza Que você vai curtir Se você tá aqui Por conta do Star Wars Gostou de assistir um RPG Quiser assistir um D&D Aí das antigas Vou deixar o link Aqui em cima Da campanha que a gente faz Com a galera velhaca De RPG É um RPG raiz Meus amigos de infância É um jogo bem legal Pra você acompanhar E é só clicar aqui Pra gente ficar juntinho No YouTube Eu deixo essa recomendação Do RPG das antigas Valeu pela moral Pelo carinho Tamo junto demais Um grande beijo Abraço E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau